Os vereadores mirins de Jaraguá do Sul marcaram presença na Conferência Regional de Vereadores Mirins, realizada no Centro Esportivo Municipal de Massaranduba. O encontro contou com a participação de 120 vereadores e vereadoras mirins das Câmaras de Massaranduba, Joinville, Jaraguá, Guaramirim e Xereder. O evento foi uma oportunidade para os jovens parlamentares aprenderem sobre política, trocarem experiências e debaterem temas atuais como saúde mental e prevenção da dependência tecnológica. A gestora do Núcleo de Educação para a Democracia da LESC, Leia Medeiros, destacou a importância em realizar o encontro na região do Vale do Itapocu. A conferência regional, hoje aqui acontecendo na região da AVEV, ela faz parte de um processo pedagógico que a Escola do Legislativo tem na formação dos vereadores mirins do nosso estado. Então nós já tivemos um primeiro momento no início do ano com os seminários de iniciação do vereador mirim e agora no meio do ano a gente tem as conferências regionais, onde a gente pretende trazer o tema da dependência tecnológica, que é um tema que nesse ano de 2023 nós vamos trabalhar também no encontro estadual e iniciando hoje aqui nessa região a gente está discutindo, além desse tema, a questão da saúde mental, que foi trazida como um problema pelos coordenadores das câmaras mirins daqui. E a ideia é que dessas conferências os vereadores mirins possam criar propostas para que possam levar para os seus municípios e discutir como que eles, enquanto líderes juvenis, podem atuar, construir, propor políticas públicas.